Princípios do treinamento físico. Os princípios norteiam a prescrição dos exercícios físicos. Eles são a base para uma correta prescrição, acompanhamento e correção do treinamento, de acordo com as características de cada indivíduo, anseios, objetivos e interesses. Nesse sentido, o treinamento físico é um processo tão complicado que o resultado final só pode ser atingido com a união de diversos fatores. Além disso, através do conhecimento dos princípios básicos do treinamento, há maiores chances de alcançar os resultados desejados. Assim, quais são os princípios básicos do treinamento físico? Vou apresentar para você 14 princípios do treinamento e, mais à frente, explicar detalhadamente cada um. O primeiro princípio, é o da conscientização. Engloba não só a realização do exercício, mas a compreensão dos verdadeiros motivos e benefícios de sua aplicação. Sendo assim, o aluno, quando consciente do motivo pelo qual treinará e os benefícios que aquele tipo de treinamento pode proporcionar, realiza o treinamento com mais eficiência e, consequentemente, obtém resultados mais expressivos. O segundo princípio é o da saúde. Sugere que o exercício físico deve, além de proporcionar melhora no desempenho, ele contribui também para a saúde e qualidade de vida do praticante. Em alguns casos, não se aplica ao alto rendimento. O terceiro princípio é um dos mais conhecidos. É o da individualidade biológica, o que corresponde que cada pessoa é diferente da outra. É dividido em genótipo, que corresponde à carga genética recebida, e o fenótipo, que representa a carga geral de elementos que são adicionados ao indivíduo após o nascimento, que interferem no mesmo. O genótipo é o responsável pelo potencial do indivíduo, que inclui fatores como a composição corporal, biotipo, altura máxima esperada, força máxima possível e distribuição relativa dos diferentes tipos de fibras musculares. Já o fenótipo está relacionado à evolução das capacidades envolvidas no genótipo. Assim, o desempenho do indivíduo é produto da inter-relação entre o genótipo e o fenótipo, dando origem às respostas das especificidades que o caracterizarão. Quanto mais o exercício se aproximar das características genéticas associadas às influências do meio ambiente, maiores serão as respostas alcançadas. O quarto princípio é o da variabilidade inter-individual. Respostas individuais ao estímulo de treinamento são muito variáveis e dependem de fatores como idade, nível inicial de aptidão física e estado de saúde. Deve-se, por isso, planejar programas de exercícios considerando as necessidades, os interesses e as capacidades específicas de cada pessoa, levando em conta diferenças e preferências individuais. O quinto princípio é o da sobrecarga. Refere-se à aplicação das cargas de trabalho, onde um sistema ou um tecido deve ser exercitado a um nível além do que está acostumado para que ocorra o efeito do treinamento. Após a aplicação de uma sobrecarga de treinamento, o organismo necessita repor novamente a energia utilizada e reconstituir as estruturas desgastadas, para que no ato da aplicação das sobrecargas futuras, o organismo esteja em condições favoráveis para receber um novo estímulo, com intensidade igual ou superior ao anterior aplicado. A sobrecarga pode ser aplicada no volume ou na intensidade. O processo de recuperação acima do nível usual é denominado de supercompensação e é constituída de ciclos. O primeiro é a aplicação do estímulo, ou treinamento físico, quando ocorre depleção das reservas energéticas e percepção de fadiga com redução do desempenho físico. O segundo é a recuperação, após a sessão de treinamento. Nessa etapa, ocorre restabelecimento das reservas de energia e retorno da capacidade funcional. E por último, a supercompensação, quando o organismo excede os estoques de energia acompanhados de incrementos dos níveis de desempenho. Assim, o tempo de recuperação necessário ao restabelecimento da homeostasia está diretamente ligado à intensidade do exercício, ou seja, intensidades menores, o organismo é capaz de recuperar em poucas horas. Mas se é alta, o tempo de recuperação deve ser maior, variando de 24 a 72 horas. Deste modo, quando os estímulos são adequados e é respeitado a supercompensação, a melhoria do desempenho. Caso os intervalos entre os estímulos for muito longo, não haverá um efeito estável de treinamento. Nos casos onde não é respeitado o processo de recuperação por estímulos de alta frequência, ocorre o aumento da fadiga muscular e retrocesso do desempenho muscular através do excesso de treinamento, denominado de overtraining, colocando em risco a saúde do praticante. O sexto princípio é o da interdependência volume-intensidade. O volume é a quantidade total do número de repetições ou tempo. E a intensidade baseia-se na relação de aplicação de sobrecarga de trabalho ou velocidade de execução dos exercícios. O volume de treinamento é definido pelo número de séries vezes repetições vezes peso. Por exemplo, 5 séries de 10 repetições com 100 quilos representa um total de 5.000 quilos em uma sessão. Com relação à intensidade, é importante que o praticante trabalhe próximo às repetições máximas, pois só assim garantirá um estímulo ideal para o seu objetivo. O sétimo princípio é o da adaptação. Se algum tipo de estresse de grandeza suficiente para proporcionar a quebra da homeostase, que é o estado de equilíbrio dinâmico, for aplicado ao organismo, ele então promove modificações fisiológicas como resposta, a fim de restabelecer a homeostase. Se um indivíduo for submetido a um estímulo fraco, só excita, no entanto não quebra a homeostase. Estímulos muito fortes promovem a homeostase e não permitem adaptação, podendo levar a síndrome do overtraining ou supertreinamento. Já o estímulo forte é o tipo mais indicado, pois permite a quebra da homeostase e adaptação. O oitavo princípio é o da progressão. Significa que ao longo de todo o programa de treinamento, deve-se progressivamente aumentar o volume ou a sobrecarga de treinamento, para estimular futuras melhoras. Além disso, é mais confortável progredir por meios de níveis graduais de sobrecarga adicional com menor risco de lesão. Exemplo, um aluno não condicionado precisa participar de vários programas com peso corporal, também conhecido como Body Weight Training, antes de adicionar sobrecarga ou equipamentos. Como podemos observar na figura, o volume do exercício aeróbio é aumentado de forma progressiva, melhorando assim o nível da condição física. Uma outra representação deste princípio é por meio de uma pirâmide, onde a base é o condicionamento inicial, seguido pelo estágio da melhora e, por último, o estágio da manutenção. O primeiro estágio, denominado de condicionamento inicial, dura de uma a seis semanas e serve como preparação para familiarizar o cliente com o treinamento. Recomenda-se prescrever exercícios de alongamento, calistênicos leves e exercícios aeróbios ou de força de baixa intensidade. E ainda uma progressão lenta, iniciando pelo aumento da duração dos exercícios e, na sequência, pequenos aumentos da intensidade. O estágio de melhora dura de quatro a oito meses e o ritmo de progressão é mais rápido. A frequência, a intensidade e a duração são avançadas lenta e sistematicamente, um elemento de cada vez, até que o objetivo da aptidão física do cliente seja alcançado. Já o estágio de manutenção é planejado para preservar o nível de aptidão física alcançado pelo cliente no final do estágio de melhora. Esse estágio deve continuar de forma regular e por longo período e a quantidade de exercícios exigida para manter o nível de aptidão física do cliente é menor do que a necessária para melhorar os componentes específicos da aptidão física. Ainda no princípio da progressão, devemos considerar a elevação progressiva das cargas, isto é, iniciar com exercícios estáticos para depois incluir exercícios dinâmicos, aumentar a base de sustentação e ao longo do tempo diminuir a base, exemplo, um agachamento nipodal. Iniciar com exercícios estáveis no solo rígido para depois incluir exercícios com instabilidade sobre um jump, prancha de estabilidade ou bosu e começar com exercícios de baixa complexidade para posteriormente integrar com outros exercícios para aumentar a complexidade, como fazer um agachamento com desenvolvimento ombro simultaneamente. com base nessas informações, toda a prescrição de treinamento físico devemos considerar o exercício principal em nosso planejamento. No entanto, devemos ter estratégias para regredir, facilitando a execução do exercício ou diminuir a intensidade e também para progredir, aumentando a complexidade e a intensidade do exercício. O nono princípio é dos valores iniciais. Indivíduos com níveis de aptidão físicas baixos mostram ganhos relativamente maiores e mais rápido em resposta ao treinamento físico quando comparados com indivíduos com níveis de aptidão médios ou altos. O décimo princípio é o da especificidade. Representa o treinamento apenas dos segmentos ou partes do corpo que é sobrecarregado. A adaptação fisiológica é específica ao sistema ou parte do corpo que está sendo trabalhado. Se o indivíduo levanta pesos para treinar os músculos bíceps braquiais verá pequeno ou nenhum benefício para os membros inferiores. Assim, para verificar avanços, o indivíduo deve executar vários exercícios para treinar todos os grupamentos musculares principais em seu corpo. O décimo primeiro princípio é o da acomodação. Do ponto de vista biológico, a acomodação refere-se à resposta de um determinado objeto biológico a um estímulo constante que tende a diminuir ao longo do tempo. Indivíduos engajados em programas de exercícios regulares que utilizam cargas de treinamento constante, como por exemplo manter os mesmos números de séries, exercícios e repetições, poderão experimentar redução da capacidade adaptativa e estagnação dos resultados pretendidos. Sendo assim, os programas de treinamento precisam variar. Como observa-se na figura, manter o mesmo tipo de treinamento no início promove ganhos no desempenho, porém, ao longo do tempo, ocorre a queda no desempenho em virtude da manutenção do mesmo tipo de treinamento. O décimo segundo princípio é da variabilidade ou treinamento cruzado. Significa que devemos variar a intensidade, duração ou modo das sessões de exercícios para obter melhor equilíbrio muscular e condicionamento físico em geral. Para atletas, a variabilidade é necessária em virtude do princípio da especificidade. Atletas devem treinar especificamente para melhorar suas habilidades e desempenho em um determinado esporte. E para adultos que buscam saúde e condicionamento físico, é importante praticar uma variedade de meios de exercícios, intensidade e duração para desafiar o corpo e desenvolver uma base mais ampla de condicionamento físico geral. A variação do treinamento geralmente proporcionará o desafio desejado e ajudará a manter o foco nos objetivos de perda de peso ou de condicionamento físico. No entanto, respostas individuais ao estímulo do treinamento são muito variáveis e dependem de fatores como idade, nível inicial de aptidão física e estado de saúde. Se a carga aplicada ou tipo de exercício não sofrer variação, poderá ocorrer regressão nos níveis de aptidão física. A variação do estímulo é eficiente para evitar o aparecimento de platôs, também denominado de estagnação do rendimento. Por isso, planejar programas de exercícios considerando as necessidades, os interesses e as capacidades específicas de cada cliente é de extrema importância. Além disso, devemos desenvolver prescrições de exercícios físicos de forma personalizada, levando em conta as diferenças e preferências individuais de cada cliente. Na figura é apresentado o modelo de planejamento semanal considerando a variação de resistência aeróbia, força e velocidade. O décimo terceiro princípio é o dos rendimentos decrescentes. Cada pessoa possui um limite genético que restringe o aperfeiçoamento resultante do treinamento físico. Assim, à medida que os indivíduos aproximam-se do seu limite genético, o ritmo de melhoria da aptidão física torna-se mais lento e, por fim, estabiliza-se. E, por último, o princípio da reversibilidade e continuidade. As modificações reduzidas pelo treinamento são transitórias ou passageiras. Todas as características secundárias adquiridas por meio do treinamento perdem-se e retomam aos limites iniciais pré-treinamento após determinado período de inatividade. Pelo motivo exposto, há sempre a necessidade de manutenção do treinamento em níveis contínuos para a manutenção de um estado de treinamento mais elevado. A figura representa que, em caso de descontinuidade na prática de exercícios físicos, ocorre a redução da condição física, podendo ainda ser acelerada de acordo com a idade do indivíduo em virtude do processo de envelhecimento. No entanto, em razão de vários fatores associados à memória muscular, uma pessoa previamente bem condicionada do ponto de vista físico achará mais fácil voltar à forma em oposição a alguém que nunca se exercitou. Um treinamento inconsistente resulta apenas em adaptações modestas. Assim, a fim de propiciar ganhos contínuos de condicionamento físico, o treinamento tem de ser executado com regularidade várias vezes por semana. e aí o treinamento